Como é bom, Celina, ter você aqui do meu lado nesse momento Porque você faz parte da minha história Invocamos o Teu nome Invocamos o Teu poder Invocamos a Tua presença No meio de nós Invocamos o Teu nome Invocamos o Teu poder Invocamos a Tua presença No meio de nós Manifesta, Senhor, o Teu poder Manifesta, Senhor, a Tua força Manifesta, Senhor, neste lugar O Teu grande amor Que tudo pode curar Manifesta, Senhor, o Teu poder Com prodígios, milagres e sinais Manifesta, Senhor, o Teu grande amor Que tudo pode curar Invocamos o Teu nome Invocamos Invocamos o Teu poder Invocamos o Teu poder Invocamos a Tua presença Invocamos o Teu grande amor A Tua força Manifesta, Senhor, neste lugar O Teu grande amor Que tudo pode curar Manifesta, Senhor, o Teu poder Com prodígios Com prodígios, milagres Sem sinais Manifesta, Senhor, neste lugar O Teu grande amor Que tudo pode curar Manifesta, Senhor, o Teu poder Manifesta, Senhor, o Teu poder Manifesta, Senhor, neste lugar O Teu grande amor Que tudo pode curar Manifesta, Senhor, o Teu poder Manifesta, Senhor, o Teu grande amor Que tudo pode curar Manifesta, Senhor, neste lugar Manifesta, Senhor, o Teu grande amor Manifesta, Senhor, o Teu grande amor Manifesta, Senhor, o Teu poder Manifesta, Senhor, o Teu grande amor Que tudo pode curar